Agora, como assim? Duas e dez já tá no babado. O com você desde ontem, no horário de um e quinze até duas e quinze. Se liga pra não perder absolutamente nada, tá? Vamos falar de Juliette. Juliette revelou que o pai e que os irmãos estão com Covid-19 e ela tava, inclusive, pra encontrar o pai e os irmãos, mas o teste revelou que tava com Covid, então não vai rolar agora esse encontro, né? Eu acho que todo mundo tá sendo testado pra poder ter contato com ela, né? Ontem até uma seguidora, telespectadora, que é enfermeira, ela falou com relação a esses testes, né? Porque às vezes até quando faz o teste pode ser que dê negativo, mas a gente sabe que tem todo aquele processo do período de incubação do vírus. O falso negativo, né? É, que a pessoa pode tá, só que naquele momento não vai ser identificado. Tem todas essas questões. Aí o que que aconteceu? Ela fez uns stories falando exatamente que tava triste, que não ia ver os irmãos e o pai porque foram testados, mas que, graças a Deus, estavam assintomáticos bem. E aí ela já tomou, levantou, né? A questão das vacinas, falando, né? Que o pai dela está vacinado, por isso está assintomático e também reforçou mais uma vez a necessidade de ter vacinas pra toda a população e aí puxou um fora Bolsonaro. E isso já gerou a maior complicação no mundo da internet porque veio gente criticar, porque ela tava na live, aglomerando. A gente viu alguns vídeos, aglomerando ela não estava. Ela estava sem máscara no que é permitido. Não tô aqui defendendo, mas eu tô dizendo o que eu vi, né? Bebia, tava lá, não tem como você beber de máscara. Só que o que é que eu acho, Nanda? As pessoas estão assim, né? Tem aquela polarização. Quando você joga um fora Bolsonaro, vai ter quem lhe apoie, quem lhe odeie. E se você fizer o contrário, vai ser isso também. Só o questionamento que ela levou é uma coisa que é certa, que é o que tá sendo falado o tempo inteiro com relação às vacinas, o que foi negado pelo presidente à questão de trazer vacinas pro nosso país. Isso é indiscutível. Não tem questão se você apoia ou não o presidente. Foi o que de fato aconteceu. Então, muita gente começou a criticar a Juliette, dizendo que ela não podia falar isso, que gostava dela, mas que não gosta mais. Então, eu acho que o povo fica meio perdido nessas coisas, sabe? Onde a gente deixou de seguir lá? Deixa de seguir. Agora é assim, se você não for o que o outro quer, não gostar do que quer, pronto, já não segue mais, já não presta mais pro mundo, né? Acabou a possibilidade de você pensar diferente, de você discordar e conseguir conviver. Ou você tá num polo, ou você tá em outro. É, eu acho assim, que a questão que a gente vê da vacina é um fato que não tem o que se questionar. O que a gente vê, o que a gente sabe, e o que é falado o tempo inteiro. As vacinas não chegaram por falta de uma decisão do Ministério da Saúde junto ao presidente. Isso é um fato, foi responsabilidade, e a gente sabe que muitas mortes aconteceram por falta da vacina. Mas eu acho que a gente não pode deixar de conviver ou gostar de pessoas que não gostam do presidente. Eu, por exemplo, convivo com todo mundo. É meio complicado, mas a gente vai conviver, né? Né? E aí, por exemplo. E o Luciano Huck se vacinou, viu, gente? Foi! O Luciano Huck se vacinou, tomou a primeira dose. Cadê a fotinha dele? Aí, ó. Chegou lá, tava no ginásio, Nanda, bem quietinho. Não foi um ginásio só pra ele, não. Foi com todo mundo. Foi. Até amanhã, gente. Amanhã até mais. 1h15 até 12h15, pra você não perder nada. Lembra sempre que o sucesso é ser feliz. Ser feliz só depende de você. Tchau, tchau. Eu ia abra...